Música Fala amigos do canal, tudo bem com vocês? Mais uma vez pessoal, estou aqui na Serra de Itapipoca Para mostrar para vocês, esse lugar maravilhoso Aqui em Itapipoca Nós estamos pessoal, na Serra do Pandu Estou aqui já na subida, que vai para Assunção Ali embaixo pessoal, como nós podemos ver Tem o Açú de Pandu Lá em cima pessoal Vou dar um zoom aqui para vocês Aquela pedra ali, que está mais escura É a pedra do Itapipoca Muito linda Vou fazer ainda um vídeo lá Para mostrar para vocês a beleza daquele lugar também Muito linda aqui, lá em casa Lá embaixo muitas casas Muito bonito aqui pessoal A gente está no inverno Está muito bonito, graças a Deus Aqui a pista Aqui pessoal, a gente tem um longo trecho sinuoso São muitas curvas Curvas fechadas O Açú de Pandu Está muito bonito Muito bonito A estrada que sobe ali para outras serras Belo local pessoal Passando aqui para registrar para vocês Um pouquinho aqui desse local Serra do Pandu Já subindo aqui Como quem vai para Assunção Ali é a pedra O horto ali da Assunção Está um pouco escuro Mas Acho que dá para você Ver Vai já cair água pessoal Está bonito para chuva Como está bonito o tempo Eu estou aqui Se der certo Logo mais ali embaixo Eu vou mostrar para vocês um pouquinho Ali mais de perto do açude Até daqui a pouco Se Deus quiser Fala galera Não deu para eu fazer o vídeo Pessoal Porque começou a chover E eu estou aqui no caminho Descendo Já chegando Em Itapipoca Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo Foi pequeno Foi curto Mas A visão estava bonita A paisagem também Viu Que Deus possa Te abençoar Viu Até outro vídeo Se Deus quiser Tchau